Meu nome é Larissa Medre Vanderlei Cordeiro, sou estudante da graduação em Artes Visuais da UFES e apresento aqui minha pesquisa de Iniciação Científica, financiada pela FAPES e sob orientação de Ananda Carvalho. Exposições Feministas, o processo curatorial como construção coletiva, buscou explorar propostas curatoriais dentro do recorte ativista do feminismo, assim como analisar o quadro histórico de rechaço e luta das artistas mulheres no circuito das artes na América Latina. Foram feitos dois estudos de casos de exposições no Brasil apresentadas a seguir. Começo por Mulheres na Coleção Mar, aberta em 2018 no Museu de Arte do Rio. Com o objetivo de expandir a representatividade feminina do acervo da instituição, a equipe curatorial da exposição reuniu mulheres de todas as funcionalidades do museu, como curadoras, frequentadoras, funcionárias das equipes de segurança e limpeza, entre outros. A partir de encontros periódicos, a equipe realizava exercícios curatoriais, assim como discutia experiências e partilhava opiniões acerca dos trabalhos e de suas vivências pessoais. Os trabalhos exibidos perpassavam diferentes gêneros e épocas, mas, a partir de um olhar mais atento à trajetória geral das artistas, destacam-se linguagens mais tradicionais, como a pintura e a escultura. Observa-se também que mais de metade das artistas presentes na exposição nasceram na década de 1960. A segunda exposição estudada foi Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana, 1960 a 1985, apresentada em 2018 na Pinacoteca de São Paulo. Com curadoria de Andréa Junta e Cecília Farrar do Rio, a exposição surge de um trabalho de pesquisa de sete anos, que resgata nomes e trajetórias de artistas latinos. O recorte temporal aqui é de grande importância, uma vez que delimita um período sensível à história latina, marcado por regimes ditatoriais de extrema violência. Os trabalhos marcam discussões sobre as opressões sofridas pelas artistas, seja pela misoginia, racismo e ou xenofobia. Dessa vez, a trajetória das artistas aponta para maiores experimentações artísticas, ilustrando a necessidade urgente de expressões novas como a performance e a arte multimídia. Como segunda etapa da pesquisa, foi realizada uma coleta de dados a respeito da representatividade de artistas mulheres em exposições de instituições museais do Sudeste. Primeiramente, a Pinacoteca de São Paulo apresenta uma porcentagem um tanto quanto baixa, o que também é reforçado ao analisar as exposições individuais separadamente. O Museu de Arte da Pampulha apresenta números praticamente iguais aos da Pinacoteca. Uma surpresa positiva é a representatividade da Casa Porto, com um equilíbrio de 50% para com artistas mulheres exibidas nesse período de cinco anos. Dessa forma, ao relacionar as duas etapas da pesquisa, pode-se observar a essencialidade de projetos curatoriais ativistas no campo das artes. É através de propostas de recuperação histórica, como em mulheres radicais, assim como processos coletivos e plurais, como o de mulheres na coleção mar, que nos aproximaremos de um cenário cada vez mais igualitário no circuito das artes, para que, ao invés de promover silenciamentos, possamos construir uma história da arte mais justa e diversa.